A gente continua acompanhando esse caso dos piratas do rio Mearim. Inclusive, um adolescente foi apreendido pela polícia e encaminhado aqui para a 14ª Delegacia de Polícia Civil, aqui na cidade de Pedreiras. Ele foi alvejado com um disparo de arma de fogo e também confirma participação no arrombamento a esta barraca que fica em 13 de lá do vale, às margens do rio Mearim. Passou. Estava alvando lá e me acertaram. Eram quantas pessoas lá? Não sei quantas pessoas não. Sobre o caso lá da barraca da senhora, você está envolvido? Não, não sei o que eu estou envolvido aí. Qual foi a sua função na parte do arrombamento da barraca? Estava vigiando a rua meia. Como foi essa situação na qual você foi alvejado e levou esses disparos? Sei não, eu estava de costas, aí atiraram, acertaram no meu braço e nas costas. Então deixa eu entender o seguinte, tu ficou na contenção, observando se vinha alguém e eles fizeram uma parada lá da barraca e no retorno já chegaram atirando de si, foi? Nossa, eu estava de costas vigiando, na hora que eu fui virar assim para o meio, atiraram. Me responda aqui uma coisa, você acredita que eles tentaram apagar você e ficar com o resto lá para dividir lá a mercadoria roubada? Eu volto a fé. E essa arma que foi apreendida contigo, ela pertence a ti realmente? Como foi que tu conseguiu essa arma? É minha, essa arma aí. Ela, calça que tipo de munição? Bala de oitão. Quantas vezes você já usou essa arma? Você já usou ela em quantas atividades como essa? Nunca roubei com ela não. Eu deixava na contenção mesmo, porque é alguma coisa. Você já ouvejou alguém alguma vez com essa arma? Nunca. Então para que você usa ela? Ah, para mim, eu deixo lá, porque qualquer coisa. E referente a você ser atingido com esses disparos de arma de fogo, como é a tua situação agora, referente a tua saúde? Não, só tem quatro chumbos dentro para girar sábado, doutor disse. Mas ele garantiu que não vai ficar sequela alguma? Não, ele disse que não tem isso não, mas se coisar, só para ir lá no hospital. Você vai tentar se vingar de quem praticou isso com você? Se você souber realmente quem foi, vai tentar alguma reação contra? Eu não, quando sei quem foi. Entendi. E depois dessa, e agora? Vai voltar a praticar esse tipo de crime? Eu me livre, vai me aquietar. Você tem familiares? Tenho. O que a sua mãe acha dessa situação toda? Desgosto. É a sua primeira passagem pela polícia? Segunda, mas não está caindo, não. A primeira foi pelo quê? No 5-7. Por que escolher essa vida? Não passa, porque ninguém dá serviço, mas ela está trabalhando já. Aí quando dá serviço, você vai roubar? Nem anúncio. Você usa algum tipo de entorpecente? Só maconha meio. Doutor, fale para a gente sobre o caso desse adolescente conduzido. O menor, trata-se de um menor de idade, portanto não posso falar o nome, mas segundo informações dele próprio e das vítimas, na noite de domingo para segunda, na madrugada, eles entraram no estabelecimento ali no balneário, na atriz dela do vale e subtraíram várias caixas de cerveja, uma caixa de som e refrigerantes, cigarros e outras pequenas coisas. Desceram o rio, colocaram os objetos numa canoa e sumiram com os objetos. O menor que se encontra aqui, segundo informações dele mesmo, ele estava vigiando o local, se viesse alguém ele avisar os demais, enquanto os outros pilhavam em estabelecimento. Segundo informações dele mesmo, nesse momento que colocava os objetos na canoa, um dos elementos do compasso dele mesmo, alvejou pelas costas e já levando ele ao solo, ele foi ajudado por um popular e encaminhado ao hospital. Inclusive foi apreendida também uma arma de fogo com ele. O que caberá referente a ele, o porte dessa arma de fogo? É como ele foi encontrado só com a arma de fogo, uma arma artesanal que causa munição 38, calibre 38, e não se conta com munição, a gente terá que encaminhar a arma ao estudo criminalístico em Timon, caso ela seja eficiente para disparo de arma de fogo, ele responderá com menor de idade pelo ato infracional de porte de arma de fogo. Doutor, o senhor acredita que com o depoimento das vítimas, o depoimento do menor apreendido, o senhor pode chegar, a polícia civil possa chegar até os outros autores desse arrombamento? É, a gente está com vários nomes aqui de suspeitos e inclusive eu estou saindo agora na companhia do investigador e do colega aqui delegado e vamos atrás dos objetos, tentar localizar, o menor não pôde dizer ou não soube dizer ou não quis dizer, onde se encontram os objetos, então teremos que correr atrás de outras informações. No depoimento consta que a maioria dos outros participantes também são adolescentes. Nesse caso, pelo conhecimento que o senhor tem, os pais poderão se responsabilizar com os prejuízos? É, as vítimas poderão entrar no juízo específico pleiteando a responsabilidade civil dos pais pelos atos praticados pelos filhos. É, as vítimas poderão entrar no juízo.